Porto Alegre completa hoje 242 anos e o mercado público é um dos maiores símbolos da cidade. Confira a visão da capital a partir de pessoas que frequentam o local. E a TVE também está de aniversário. O programa TVE Repórter de hoje será sobre os 40 anos da emissora. Segunda reportagem da série sobre o golpe mostra a resistência dentro e fora dos quartéis. Boa tarde. Na segunda reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, vamos mostrar a resistência que iniciou dentro dos próprios quartéis. Naquele mesmo ano, vários grupos espalhados pelo país se articularam para evitar que os militares permanecessem no poder. E fora dos muros do exército, estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, intelectuais e populares se organizaram para tentar retomar a democracia. Uma luta que deixou muitas marcas. Caixas e mais caixas. Todas com um pouco da história de milhares de militantes que resistiram ao regime militar. No acervo da ditadura, que fica dentro do memorial do Rio Grande do Sul, é possível encontrar mais de 5 mil fichas do DOPS. Até o Papa Paulo VI está entre os vigiados pelo regime. Esses alvos, eles mudaram com o tempo. Eles foram no começo do golpe, no começo da ditadura, os principais apoiadores de João Goulart. Na segunda onda de repressão, que foi depois do AI-5, então nós já tivemos uma preferência, por exemplo, pelos estudantes. Com o fechamento do DOPS, muito material foi queimado. Mas o que sobrou ajuda a contar a história. Como este inquérito policial, por exemplo. O grupo dos 11 foi um movimento de resistência pouquíssimo conhecido. Esses grupos eram formados basicamente pelo que o grande historiador Eric Hobsbawm chama pessoas extraordinárias. O que são essas pessoas extraordinárias? São aquelas pessoas que jamais vão ser conhecidas, além ou jamais foram conhecidas, além da sua paróquia, do seu município, da sua pequena câmara de vereadores, da sua vida paroquial. Os grupos foram organizados pelo então governador Leonel Brizola. Um movimento popular em que ele não disputasse comando, em que o comando fosse dele. Usava a Rádio Mariente Veiga e fazia um chamamento, que se organizassem em grupos de 11 companheiros. E por que grupos de 11 companheiros? Porque era uma imagem facilmente assimilável, aceita e entendida pelo povo naquele momento. Porque era o número de um time de futebol. Mas o objetivo de sair pelo interior do Rio Grande do Sul e evitar que o golpe se tornasse realidade, terminou em uma grande repressão. Os gaúchos a pé, nesses primeiros momentos do golpe de 64, foram extrema e duramente reprimidos. Para esses homens e mulheres, anoiteceu ligeiro e a noite foi muito feia. Outro movimento político formado para oferecer resistência foi a guerrilha de Três Passos. Foi a primeira reação armada contra a ditadura. Registrado e divulgado pela imprensa da época, a intenção do grupo de 23 homens era evitar que os militares completassem um ano no poder. O mais surpreendente foi a liderança desse movimento, o coronel integrante do Exército. E o coronel Jefferson dizia, olha, eu não vou permitir que chegamos a um ano de ditadura sem a menor resistência. Nós temos que fazer antes que cumpra-se um ano. Nós tivemos guerrilhas no interior, na capital, a ação de muitos grupos. O Grande do Sul foi um centro de repressão política muito importante nesse período. Sequestros de figuras estrangeiras importantes eram arquitetados frequentemente. A ideia era trocar por presos políticos. Seu Gregório participou de uma dessas ações em 1970, a tentativa de sequestro do cônsul americano em Porto Alegre. Gregório lembra que diplomata tinha o melhor carro da época e eles um simples Volkswagen. Nós não estávamos bem preparados para a ação em si, né? E aí não conseguimos, porque o carro dele era um carro muito forte. Ele passou por cima do nosso... Nós estávamos com um FUCA. FUCA. Então não teve resistência praticamente, né? A cada tentativa frustrada, alguns resistentes acabavam presos. Mas o segredo dos militantes era nunca dizer a verdade nem sob tortura. A gente tinha que se comportar de uma forma bem inflexível, né? Para que não... E mentindo bastante, né? Nesse momento a gente só pensa que não pode entregar ninguém, né? Não deve entregar ninguém, né? Se formos examinar os mortos e desaparecidos, aqueles que foram torturados, que foram submetidos a tratamentos cruéis, eram gente jovem. O jovem com esta generosidade muito característica da juventude. E muitos deles pagaram com a vida esta rebeldia. E amanhã você vai conhecer os endereços do terror, locais onde foram interrogadas as pessoas consideradas adversárias do regime militar, a dor de quem sofreu na mão de agentes do Estado e o presídio do esquecimento. A Assembleia Legislativa aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que prevê isenção fiscal de até 25 milhões de reais em isenções de ICMS para empresas que bancarem as estruturas temporárias para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Foram quase três horas de discussão. A proposta recebeu 31 votos favoráveis e 19 contrários. Entre as bancadas de oposição, o PSDB foi o único partido em que todos os deputados votaram contra. As empresas interessadas na parceria precisarão arcar com a destinação ao Fundo Estadual do Esporte de 15% do valor total que será isentado. Como o projeto, foi aprovada a emenda do Partido Progressista que prevê acompanhamento em tempo real via internet da aplicação dos 25 milhões de reais previstos na lei. A proposta era considerada pelos governos estadual e municipal, pelo internacional e pelo comitê organizador local como a última alternativa para garantir a realização da competição na cidade. Agora o projeto parte para a sanção do governador Tarso Genro. A regulamentação da lei deve ocorrer até o meio da semana que vem. O Inter ficará à frente da captação das empresas interessadas em investir nas estruturas temporárias. Segundo o comitê gestor da Copa, quatro empresas já manifestaram interesse na parceria. As empresas Estado, Prefeitura e o Internacional têm até o dia 15 de abril para iniciar a montagem das estruturas temporárias para que sejam concluídas até o dia 22 de maio, quando o Beria Rio passa para a administração da FIFA. Nesta quarta-feira, representantes da Prefeitura e do Estado vão ao Rio de Janeiro informar aos dirigentes da FIFA que o impasse das estruturas temporárias se aproxima do fim. Foi lançado no final da tarde de ontem pelo Gabinete Digital do Governo do Estado os diálogos da Copa. O programa vai realizar uma série de consultas e audiências sobre temas que estão no centro de debate sobre o Mundial no Rio Grande do Sul, no país. Acompanhados do governador Tarso Genro, convidados presenciais e virtuais debateram o assunto. De 25 de março a 18 de abril, o público, através das redes sociais, poderá enviar perguntas utilizando a hashtag Diálogos Copa e votar nas questões que considerarem mais pertinentes. As cinco mais votadas e seus autores participarão no dia 22 de abril de transmissão ao vivo pela internet, junto com convidados e o governador Tarso Genro. As demais perguntas serão respondidas no site do Gabinete Digital. Durante o evento, foi discutida a polêmica envolvendo a Copa do Mundo na capital. O governador Tarso Genro disse que foi uma roubada trazer a Copa para Porto Alegre e que devemos refletir sobre o tema para o futuro. No entanto, salientou que é preciso ver a Copa como uma oportunidade, sendo necessária garantir as condições para que os jogos ocorram. Ele ressaltou ainda que espera a visita de 200 mil turistas no Estado durante os Jogos Mundial, com previsão de arrecadação de R$ 80 milhões em impostos. Os trabalhadores do setor de saúde da capital, no Hospital de Pronto Socorro de outras unidades de pronto-atendimento e do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, paralisam por 48 horas as atividades. Somente casos graves estão sendo atendidos. Os servidores reivindicam a legislação municipal que regularmente o índice de insalubridade de 40% para todos os servidores da saúde. Também a fixação da jornada mensal máxima de 12 plantões e a nomeação dos aprovados em concurso. O atendimento será normalizado às 8 horas da manhã de sexta-feira. A Secretaria Municipal da Saúde da capital informou em nota que os serviços de urgência e emergência estão mantidos, inclusive, com todos os médicos do setor no HPS trabalhando normalmente. No texto, a Prefeitura não se manifestou sobre as reivindicações dos servidores. Veja depois do intervalo, limpeza do arroio dilúvio integra a programação de aniversário da cidade e também. Mercado público é um dos maiores símbolos da cidade.